E olha, o setor portuário vai receber mais investimentos até o fim de 2021 com leilões de terminais em três regiões do país. O tema fez parte de um encontro que discutiu o futuro desse setor aqui no Brasil. Nove terminais portuários vão ser arrendados até o fim do ano nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Entre eles, duas áreas no Porto de Santos, destinadas ao armazenamento de combustíveis. O leilão vai ocorrer em novembro e deve gerar um bilhão de reais em investimentos pela iniciativa privada. É considerado o maior leilão do setor dos últimos 20 anos. Durante um evento voltado ao setor de logística, o ministro da Infraestrutura fez um balanço dos arrendamentos portuários desde 2019 e destacou as desestatizações em andamento na área. O governo Bolsonaro fez 29 leilões de arrendamento portuário até o momento. Nós faremos até o final do ano mais nove leilões, então fecharemos o ano com 38 leilões de arrendamento portuário. Já assinamos 99 contratos de adesão em terminais privados. O processo de desestatização de portos inclui a Companhia Docas do Espírito Santo neste ano e o Porto de Santos, o maior da América Latina, em 2022.